muito grande e nada mais justo do que ser naquele local. O vereador Crisóstomo disse que o residencial... Vereadora, a senhora não sabe nem o que está falando. A senhora não sabe nem o que é impacto ou a senhora não sabe. Vereador, deixa ela falar. Na sua fala, o senhor fala. Deixa de ser mal educado e o senhor não pode dizer que eu não sei não. O que o senhor pode dizer que eu não sei, que eu não conheço nada? Hein? Se coloca no seu lugar, que em momento algum eu fui interferir na sua conversa dizendo que você não sabe nada não, viu?